Olá pessoal, meu nome é Maria Salles, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e no vídeo de hoje pessoal eu vou estar ensinando aqui para vocês uma economia doméstica e a economia doméstica de hoje vai ser um desodorizador de ambiente e para nossa receita vocês vão precisar aqui desse de amaciante, 150 ml de amaciante eu escolhi esse aqui porque a fragrância é muito perfumada vai precisar de 350 ml de água, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio aqui essa água aqui é para dissolver o bicarbonato e 4 carros da índia só esses 3 ingredientes pessoal e nós vamos estar fazendo aí a nossa receitinha então no início nós vamos colocar aqui os 150 ml aqui do nosso amaciante down e aqui pessoal, como eu estou com a mão só, eu coloquei uma tampinha e agora eu coloquei aqui essa outra e dando prosseguimento, nós vamos agora colocar aqui o nosso bicarbonato aqui na nossa água e vamos mexer e dissolver bem para dissolver aqui todo o meu bicarbonato, agora vamos colocar aqui na nossa misturinha vamos colocar também pessoal, aqui duas colheres de vinagre de álcool ou álcool e aqui nós vamos estar mexendo bem pessoal, vocês não imaginam o cheiro que está aqui está uma maravilha agora nós vamos colocar no nosso borrifador e vamos dar continuidade à nossa receita já volto com vocês e aqui pessoal, eu já engarrafei aqui o nosso desodorizador e aqui eu vou estar colocando 4 carros da índia que é opcional pessoal, se você não quiser colocar, você não coloca mas eu vou estar colocando aqui aí agora eu vou fechar e aí eu já volto com vocês aqui pessoal, já está pronto aqui você pode aplicar nas cortinas da sua casa você pode aplicar aí no seu sofá você pode aplicar aí na sua cama e você vai ter um desodorizador de altíssima qualidade sem gastar praticamente nada com apenas 150 ml desse amaciante mais o bicarbonato e a água você vai ter um produto de altíssima qualidade para você estar deixando aí a sua casa toda perfumada maravilhosa depois que você arrumar aí a sua cama você dá um jatinho aí dá jato até mesmo nas cortinas nos ambientes da sua casa para deixar a sua casa toda limpa e perfumada então pessoal essa receita eu peguei no canal do Dica Simples da nossa amiga Mari vai conferir lá que ela tem bastante receitinhas top então espero muito que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like compartilhe esse vídeo com amigos e familiares para que muitos possam ter acesso a esse conhecimento acesso a essa receita e está aí economizando muito aí na sua casa porque vocês sabem pessoal que esses produtos eles não são baratos e você fazendo você pode estar colocando ali também no seu banheiro colocar aqueles palitos de churrasco em um frasquinho e você colocar no seu banheiro no seu quarto na sua casa e também você borrifar nas suas cortinas como eu já falei espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like e compartilhe esse vídeo com amigos e familiares e até o próximo vídeo fica com Deus tchau tchau tchau